Olá, cime, 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 sime, cime, sime, 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 ósse Pá, 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 pá Não tem SP em casa Mas vai fazer a barba Eu fiz comida, já almocei, mas É... Calabresa de novo Com batata de louvo Aí eles vão me fazer um vídeo Que eu já fiz, já, mas Vamos fazer de novo, né? Mas não custa nada A questão de fazer mesmo Mudar a aparência Nossa, eu dormi pra caralho hoje Porra Ontra eu fiquei até quase uma hora Limpando as coisas Coloquei os grilos pra Pra botar Separei os tenebros Aí hoje ainda vou ter que Vou fazer a live, né Vou ter que fazer uma entrega de um rato Achei mais um cliente pra rato Aqui perto de casa ainda A mulher arruma uma coruja E eu vou vender os ratos pra ela Ontem levou um Hoje pelo jeito vai querer mais E talvez os tenebrio Pra corujinha também Coruja do mato Coruja do mato provavelmente come certo Caro pra caralho Esse negócio de barbear, véi Ó Cê é louco Dezessete real Dois Porra de negócio desse, véi Caralho Graças ao Cimes Eu comprei isso Se não Se não Corra O meu cliente vai querer umas baratas pra fim de semana A menina aqui ia me doar uns ratos Ela fala pra mim que vai me dar uns ratos Mas nunca acende o telefone quando é pra ir buscar Nasceu mais cinco camundongo Hehehehe Só tem dezoito agora É só Caralho 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 Cria 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 Rato Véi Tá louco Tem mais Três Sêmeas Quatro Sêmeas Baiguda Vamos lá. 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 Bebendo, compartilhando. Muito obrigado. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.